Os moradores da rua Bonifácio Zendron estão com o acesso interrompido desde que a duplicação da BR-470 chegou ao trecho próximo à entrada de Gaspar. Com o aterro feito no lado da pista que será duplicado, a entrada na rua ficou praticamente inviável. Em dias de chuva, a situação fica ainda pior. Carros de pequeno porte não conseguem passar, apenas caminhonetes mais altas. Os moradores alegam que já procuraram o DENIT e a empresa responsável mas não tiveram solução. Bom, como vocês estão vendo aí, a situação é essa lameira. Aqui está ruim, aqui a água transborda. Então aí todo dia a gente vai trabalhar de moto e já não consegui mais. Só consegui com o carro. Aí a minha esposa passa dificuldade também para atravessar aqui. Aí a gente tenta ligar para os responsáveis e ninguém atende. A gente já não sabe mais o que fazer. Não tem quem a gente procurar. Então fica nessa situação. O pessoal trata a gente com descaso, porque a gente procura e eles não atendem. Eu acho que não é difícil os caras virem aqui colocar um materialzinho mais duro, umas pedras, alguma coisa para a gente atravessar. Nossa equipe tentou contato por telefone com o DENIT e não obteve retorno. Já com o consórcio Ivaí CETEP, a reportagem conversou com o administrador, que não tinha informações sobre o problema. Tentamos também falar com o engenheiro da obra pelo celular fornecido, mas não fomos atendidos. E aí Legenda Adriana Zanotto